Vamos lá, pessoal. Vamos entender o seguinte, né? Como é que você cria uma autoconfiança blindada? Como é que você aumenta a sua autoestima e vive mais seguro no seu dia a dia, no seu cotidiano? Entenda que é o seguinte, no mundo de hoje, a insegurança, as ameaças são constantes. Hoje, você vive sob ameaça. Você nunca esteve tão exposto à ameaça digital. As pessoas têm muita coragem de ameaçar os outros pela internet. As pessoas cometem crimes pela internet, difamação, calúnia, fazem bullying online. Então, hoje, a forma de você ser ameaçado cresceu exponencialmente junto com a internet. Muita gente se esconde atrás de um teclado porque não tem coragem de falar alguma coisa cara a cara. E ela usa esse distanciamento da internet para atacar as pessoas. Você talvez tenha sua autoimagem prejudicada, sua autoestima prejudicada, por coisas que você viu simplesmente na internet. Você tem uma autoconfiança diminuída simplesmente por coisas hostis que te mandaram na internet. Tirando tudo isso, tem a nossa vida física, né? A nossa vida que é real. Onde você anda na rua e você vê o crime aumentar, você vê gente roubando no semáforo, você vê pessoa enfiando a arma na cara da outra, briga no trânsito. Você vê, enfim, basta você respirar que você estará suscetível às ameaças e violências do dia a dia. Isso tem tornado a autoconfiança das pessoas muito baixa, né? Tem destruído a autoestima das pessoas. Mas você pode lutar contra isso. Quem está aqui nessa live pode estar em dois cenários diferentes. Você busca melhorar a sua autoestima ou você busca reconstruir a sua autoconfiança porque foi destruída. Vamos só entender um pouco melhor a diferença, tá? Do que autoestima e do que autoconfiança. Ambas andam juntas, mas tem algumas pequenas diferenças que é importante você entender. A autoestima, ela se refere à sua avaliação global que você tem de você mesmo, né? O que você enxerga de você mesmo. Como você se vê. Sua estima. E a sua autoconfiança está relacionada à sua capacidade. Como você enxerga a sua capacidade. Qual é a crença que você tem da sua capacidade de fazer algo, de resolver algo. Quando você se enxerga. Ah, eu sou um fraco. Ah, eu sou um gordinho, molenga. Ah, eu sou um magrelo, fraco. Tem a ver com a sua autoestima. Ah, eu sou burro. Ah, eu sou incompetente. Eu sou burro. Eu sou... Eu não entendo as coisas direito. Isso tem a ver com a sua autoestima. Quando você entende sobre fazer alguma coisa. Não, eu não consigo me defender, cara. Eu sou vulnerável. Eu não sei me defender. Ah, eu não consigo me proteger. Eu não consigo defender a minha família se alguém tentar bater neles. Eu não consigo salvar a vida de ninguém que tenha a ver com a sua autoconfiança. Você não tem confiança na sua capacidade de fazer algo. São coisas que se cruzam. Mas, muitas vezes, você tem que trabalhar de forma um pouco diferente para atingir um resultado melhor, tá? Entenda que a autoestima e a sua autoconfiança, elas são construídas principalmente a partir das suas experiências, né? Seja experiência e também pela sua percepção do mundo. Então, fatores como você foi criado, o que seu pai te falou, o que sua mãe te falou, o que seus amigos na infância te falaram e o quanto você absorveu disso como verdade. Podem otimizar ou destruir a sua autoconfiança, a sua autoimagem, a sua autoestima. As situações de hoje, né? As falhas que você cometeu, as falhas que você já cometeu, aquilo que você fez de errado, as suas frustrações, as suas decepções também vão interferir na sua capacidade de autoconfiança e na sua autoestima, tanto para bem quanto para o mal, né? Então, eu estou dizendo problemas, mas pode ser que você tenha construído uma boa autoconfiança baseado nesses mesmos problemas. Você teve um problema que te deixou mais confiante porque você aprendeu que você consegue resolver aquela situação. Então, é importante você entender que a sua autoestima, a sua autoconfiança, ela não é estática. Elas estão constantemente em movimento. Ora você vai sentir melhor, ora pior. E essa construção é tijolinho por tijolinho, degrau por degrau. Às vezes você vai cair um degrau, vai cair dois, vai despencar, mas o seu objetivo é estar criando um tijolinho acima do outro e subindo degrau por degrau, tá? Como que a defesa pessoal, ela pode te ajudar na autoestima e na sua autoconfiança? A defesa pessoal, quando bem praticada, ela vai melhorar principalmente porque vai te colocar para enfrentar desafios. Como é que você melhora a sua confiança? Se colocando em novos desafios, dos quais você consegue superá-los. Um bom treino de defesa pessoal vai te proporcionar isso. Então, imagina que você chega no primeiro dia numa escola de arte marcial, de cravo magacaveira, de defesa pessoal. Tudo para você é desafiador. Você não sabe nem como coloca uma luva, você não sabe como dar um soco. Pior, você vai ser desafiado talvez para defender um soco na cara. Se você não tem o mínimo de autoconfiança, você fala, cara, eu não consigo me defender, eu não consigo fazer isso. Sim, você pode. Você tem que entender que você é tão humano quanto a outra pessoa que está lá. Se ela pode, você também pode. Se ela consegue, você também consegue.